Trapa dos Menorzinho Parabéns, agora vem na jogadinha Batidinha, palminha, batidinha, palminha Você e sua vidinha, agora vem na jogadinha Trapa dos Menorzinho 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 E Tibir, gostosinho É Lourenço e o Georgin E Tibir, gostosinho É Lourenço e o Georgin O bravo da dancinha Da Trapa dos Menorzinho O bravo da dancinha Da Trapa dos Menorzinho Batidinha, palminha, batidinha, palminha Dá de parabéns na gola, vem na jogadinha Batidinha, palminha, batidinha, palminha Você e sua ririnha, agora vem na jogadinha Dropa dos menozinhos Dropa dos menozinhos Dropa dos menozinhos Dropa dos menozinhos É o Lourenço e o Jardim Que de mim vai sozinho